Olá, sejam muito bem-vindos a uma das plataformas digitais, seja no Facebook, na página do Fará, ou no Instagram, onde você nos encontra por arroba Rogério Fará Cidadania. Será sempre um prazer contar com a sua participação em uma e outra, na forma de um comentário, de uma opinião, de uma sugestão, de um tema que possamos abordar aqui, ou em um momento interativo, tentando esclarecer a dúvida que você poderá nos encaminhar pelos canais, tanto em uma como em outra plataforma também. Bem, o assunto hoje é decorrente de uma outra edição, onde nós falamos em valorizar as pessoas. Infelizmente, nem todas sabem valorizar a quem está ao seu redor, com quem convive, e isso muitas vezes é considerado um relacionamento tóxico, na medida em que se atribui a esse termo a qualificação. O que é um relacionamento tóxico? É uma relação entre duas ou mais pessoas, onde existe a tentativa de manipular, em controlar, em vigiar o comportamento cotidiano desta pessoa, de forma que seus interesses do manipulador sejam atingidos. que sente um prazer, que eu diria assim, totalmente questionável, em manter sob seu domínio a pessoa a quem manipula, tentando vigiar até mesmo no que veste, onde gasta, com quem sai, de maneira que esta pessoa é aprisionada num relacionamento considerado tóxico. E existem alguns sinais, alguns tipos de relacionamento que você pode detectar, de repente, se você mesmo não está vivendo, vivenciando uma relação nesse nível. Por exemplo, o controle que é feito do manipulador com a pessoa manipulada, onde esta pessoa que tenta controlar, quer saber onde a outra está, com quem está conversando, o tipo de roupa que veste, como gasta seus recursos, onde passeia, quais são os sites, as redes sociais, faz até questão de controlar a conversação que é feita ali nas redes sociais da pessoa ser manipulada. Isso é uma forma, é um sinal de que esse relacionamento é, sim, tóxico. Há também a possibilidade, já agravada, da prática de xingamentos, menosprezando uma pessoa, dizendo que você não presta para nada, você não serve para nada, tudo quanto você tenta fazer, você não consegue dar conta, você é um incapaz. Isso é uma forma também de, menosprezando, subestimar aquela pessoa, fazer com que a sua estima, a estima da pessoa manipulada, se sinta tão depreciada que depende daquele manipulador para se sentir melhor. É uma forma de dizer, você é mestre, você é a quem eu devo toda a reverência, porque você me ajuda a ser uma pessoa melhor. Também é uma forma de toxicidade no relacionamento. Existe também a ocorrência de diminuir uma conquista. Muitas vezes uma pessoa que é manipulável, manipulada por um outro, chega e diz, olha, consegui a aprovação. Ah, mas conseguiu? Mas isso qualquer um consegue. Poxa, que bom, ainda aplaude de maneira irônica. Que bom, você e milhões de pessoas conseguiram. Menosprezando aquelas conquistas, você também vai perceber que o manipulador tenta diminuir a importância do manipulado, de maneira que ele consegue ainda induzir a pessoa, aquela que ele tenta manipular, a imaginar que sem ele, ela é nada. Há também o sinal de maximizar o problema do manipulado. Ou seja, quando você percebe que uma outra pessoa com quem você se relaciona utiliza um problema seu particular, digamos aí uma síndrome, digamos ali uma depressão, digamos ali uma neurose que você desenvolveu, às vezes por uma obesidade, enfim, algum problema seu é maximizado pelo outro, dizendo, realmente, você precisa se tratar, você não está bem, você precisa urgentemente de tratamento, você precisa correr atrás disso, daquilo, maximizando o quanto for possível, de forma que você perceba que a dependência emocional sua com ele, de maneira que ele mantém ainda sobre você o controle. Um pouco piora o nível também da ameaça, onde se diz, por exemplo, manipulador, eu não sei o que eu faço com você. Se você fizer tal coisa, eu não respondo por mim. Eu posso ser capaz de cometer uma loucura, ou seja, induzindo a pessoa, na base da ameaça, a seguir aquilo que ele determina para a sua vida. Você não é dona, você não é dono do seu próprio destino. Senão, você pode correr o risco até de uma agressão, que pode ser verbal, que pode ser física, e pode ser, inclusive, uma pressão de tal forma, essa pressão mesmo emocional de tal forma, que pode induzir você a um grau até de depressão. Existe também um tratamento do silêncio, que é outro sintoma do relacionamento tóxico. Quando a pessoa se sente contrariada, simplesmente fecha a boca. Não conversa, fica dias, fica horas ou dias, ou seja, semanas, sem conversar, de maneira a provar para você que ele tem o domínio, que ela tem o domínio, e que não vai conversar com você enquanto você mantiver aquela decisão, enquanto você mantiver aquela conduta. Também é uma forma de relacionamento abusivo e, portanto, é tóxico. Existe também uma prática de tentar inverter o jogo num relacionamento tóxico. Quando você, por exemplo, reclama do procedimento do manipulador, e ele tenta falar, não, mas eu só agi dessa forma porque você me induziu a fazer isso, porque você deixou de fazer tal coisa, porque você está sempre desrespeitando determinada regra que nós impusemos. Ou seja, ele prova, tenta provar que o relacionamento está ruim por sua causa, tentando inverter a mão. Ou seja, ele apenas reagiu a um processo que você deu início. Um outro, e até por derradeiro, é o elogio disfarçado. É quando o manipulador tenta elogiar a pessoa de maneira jocosa. Poxa, que maravilha, você conseguiu. Fantástico. Você está cada vez melhor. E isso vai depreciando de tal maneira que a pessoa manipulada não percebe que está sendo subjugada, está sendo tratada como uma coisa. E assim continua nesse relacionamento tóxico. São alguns sintomas, são alguns sinais que os especialistas demonstram que podem ser evidências de um relacionamento tóxico. E como tóxicos que são, devem ser evitados. Em uma ou outra ocorrência dessas, a recomendação é procurar apoio. O quanto antes, apoio técnico, apoio médico, apoio de pessoas especializadas em tratar dessa situação. Não fique calado em hipótese alguma, porque você é dona do seu destino, você é dono do seu dia a dia, tá certo? Nós torcemos aqui um assunto polêmico, relacionamentos tóxicos, que podem estar dentro de casa, fora dela, no trabalho, enfim. Reaja, seja você mesmo e seja sempre feliz. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.